Hoje eu e vários youtubers nos reunimos pra fazer uma batalha aqui no Project Slayer E a pessoa que fizer mais kill vai ganhar Robux Sim galera, tá valendo Robux E lembrando, isso daqui é um torneio entre a gente que no final vai valer 20 mil Robux Sim, 20 mil Robux E na batalha de hoje vale tudo, seja time, alianças, parcerias e etc Quem jogar melhor vai ganhar os Robux Então bom, aconteceu muita coisa nesse vídeo E bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa É nóis! Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal Compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante Link aqui na descrição, vamos pro vídeo É nóis! Por quê? Qual a ideia? Fala aí Ora, ora, ora Oh my god Qual vai ser a recompensa? Ué, só vão saber depois das kills, você não acha? Não Ué, você quer saber agora? Não é um bagulho só meu, é um bagulho que foi passado pra mim Eu só fiz o anúncio porque o senhor deu pra meu Ah, ok, vinho Então, bom, boa sorte pra todo mundo aí, mano Ó galera, só queria te dar uma coisa antes Hum, ah Ô Tenshi, seu pássaro tá vindo na moita? Vivi, por quê? Nossa, olha esse pássaro escondido, mano Bom, é isso, eu vou farmar então que eu tô com pressa Eu vou ir também porque eu já tô com muita pressa Eu tô no seu uso pra ganhar sem recompensa Eu vou ganhar Tá com tanta pressa que nem usou o cavalo Crazy Fala, Tenshi, qual foi? Mano, você, mano, tá valendo recompensa, mano Eu não quero nem saber, né Pô, você sabe que Ney Khan já tá de time, né? Então? Sim Mano, beleza Então já manda par aí você Já manda par aí Que vai ficar nós dois, mano Pode crer, pode crer Ó, mano, tem que tomar cuidado que o Khan, ele joga muito Eu preciso de alguém pra me ajudar a tirar PP com ele Entendeu? Sim Mano, com o Enem eu consigo derrotar ele Ué, você já tem par aí pra mim Já manda aí, par aí pra você Ué, você mandou pra mim? Manda aí Não, pra mim não mandou não, mano Manda de novo, vai Aí, foi, aceitamos Nice, bora Ó, tem um level muito pra gente armar, mano Eu tô level 40, mano Ah, GG, eu tô 37, mano Ó, como a parada é kill, mano Eu acho que não compensa a gente matar boss, tá ligado? A única coisa que eu contrataria pra boss Era o chapéu, essas coisas assim, mano Mas isso não compensa tanto Se liga, tem uma quest muito boa Que dá muito SP Demorou, qual é? Eu sei que eu tava fazendo a de derrotar o Anin Essa mesmo Essa mesmo? É, só que não é boss Você vai entender Sim, sim, vamos lá Meu Deus, olha quem tá aqui Olha o cara aqui, velho Olha quem tá aqui Olha o cara aqui, velho Pra gente mentir Vamos fazer emissão também pra upar? Vamos Manda pra eles aí, Kweezy Manda, manda Não precisa, não Preza, não? Não precisa? Certeza A graça vai se dar dano Putz Então, por causa disso, né, mano? Problema grande, né, cara? E aí, GG Você já não achou estranho Ele não querendo pare Nem nada Os dois juntos É, mano Já achei estranho Então O que você tá achando dessa paradinha? Mano Já é bom a gente citar esse pop-point aqui Já acertei, já E começar a ficar de noite E a gente sai daqui É literalmente isso Literalmente, velho Pronto Pelo menos já dei dano aqui Vai que eu tô dando dano aqui também Pronto, já matei os meus Nossa, mas ele nem parece que ele tá querendo me atacar Ele não atacar os ali Pronto, matei Aqui parece a mesma coisa Calma aí Mano, já tá ficando... Ô, Kweezy Oi Mano, ó Vem aqui no cavalo Vem rápido, rápido Já tá anoitecendo Já tá anoitecendo Vem aqui Vem aqui Primeiro a gente tem que matar os patos Pra deixar os melhores pro final Também acho O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá na inicial Se liga Beleza Tô voltando aí Junto contigo Tá Tá aqui? Tô Tá, ok Vamos Acho que é aqui Exatamente Ah, já cê teve a mesma ideia que eu É, tinha a mesma ideia que vocês É que é bandagem, mano Não, demorou Você vai comprar quantas? Mano, eu vou comprar... Mano, o máximo que der Mas 15 aqui? 16? Comprei 16 Comprou 16? É, eu vou comprar até mais aqui Se eu conseguir Eu também acho que eu vou comprar por aí Se eu tiver também Deixa eu não consigo, mano Nossa, eu consigo comprar um monte, véi Eu vou comprar um monte disso, véi Quanto mais melhor, tá ligado? Eu vou usar essa estratégia pra final Porque eu queria farmar, na verdade Eu queria farmar poção, entendeu? Sim, poção eu acho bem melhor Só que, bom Como o dinheiro do orçamento tá baixo Eu não vendi meus peixes ainda Putz, sério? Aham Tô com um monte de peixe aqui no meu inventário Bom Vou comprar mais duas Aí Não, eu tomei essa poção Toma poção? Ah, eu tenho uma poção aqui também Tá, olha o total de bandagem Vamos ver quanto eu tenho Eu tenho... Nossa 38 bandagens Ó, anoiteceu Vamos matar eles? Vamos, vamos Mas onde será que o Taunão vai ficar? Mano, eu acho que ele ia ficar naquela vila que a gente tava, mano Calma aí A outra Aham Deixa eu só desequipar alguns negócios no meu inventário Tá, eu tô indo aqui pra vila Ushumaru, daí você vem Beleza Ah, Ushumaru? É Beleza, vamos lá, vamos lá Eles vão querer a party, mano Certeza, véi Que eles estão em party, véi Ruiz, né? E o Kahn? É Óbvio que estão em party Eles estão muito em party Vamos Ó, se eles vêm aqui de caminho, de bobeira A gente já vai pra cima deles, mano Demorou Sabe onde eles devem estar, mano? Mano, essa borboleta Será? Não é possível que eles estão em outro lugar, mano Eles devem estar pegando a infração infinita O Talman e o Veneno? É Por isso que eu tô vindo aqui A gente já pega e usa o cavalo Pode crer, pode crer Tem um cavalo ali na frente É Toma cuidado pra não bater nesses zonis Não, não Não vou bater nem chegar perto Qualquer dano aqui vai fazer toda a diferença E Para de ficar usando o K Para de ficar usando o K Tá Sabe por quê? Por quê? Porque você gasta a estamina, mano Sabia de ser em terceiro Estamina para a respiração Sabia de ser em terceiro Não, tô aqui Vamos ver Tá, vamos ver se tem alguém aqui Não Aqui não tem nada Ok Será que eles estão em cima? Não, acho que não Aqui atrás, vamos ver Mano, pelo visto não, véi Caraca, onde esses caras estão, véi? Puts, não faço ideia, véi Pô, mas eu sabia que esses dois eles iam se esconder, tá ligado? Eles vão se esconder muito, véi Eles vão se esconder Não tem por que eles ficarem querendo caçar também, tá ligado? Sim Porque eles estão em level muito mais baixo, não? Sim Puts, eu achei que era alguém ali, mas não é não Ó Hum Tem uma parada Pode falar Você que ajudou eles Você sabe se você levou eles naqueles três zonis ali? Não Mano, será que eles manjam, mano? Eu acho que não Eu acho que eles não vão manjar, vão mandar bem a reala Você sabe que eles pressionais querem pegar? Eles estão com a do trovão, os dois Já sei, já sei onde eles estão De onde? Naquele Você tem aí liberado no seu mapa a montanha Zapiwara? Não, pior que não Tem com dinheiro? Tem só 39 Putz, véi Ah, mas ela é perto de onde? É da vila Kiribati Ah, então vamos lá Já fui pra vila Kiribati e eu vou correndo É, eu tô aqui na montanha do Zenitsu Beleza Não, não tô aqui também Não tão? Não Mano, onde esses caras tá, véi? Cara Os caras tão Com aquela mofada, véi Mano, eles vão se esconder até o talo, véi Até o talo eles vão se esconder Você acha que eles vão querer vir pra casa? Então, é Hum Putz, o pior será que eles vão tá pescando? Acho que não, mano Porque eu tinha falado pra eles pescar e pegar dinheiro Vamos, vamos ver, vamos ver Vamos Só sei o que Dois mil anos depois Ah, tá, vamos ver, vamos ver Bora, mano E aqui é interessante porque a gente tá em par e como é lugar fechado é até bom a gente ficar aqui Isso deve ter não, mano Vamos ver Tô usando poucos que, mano Ih, ih Tão Tão Tão, 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 tão Já vem batendo, já vem batendo Já cheguei batendo Tá, boa, boa, boa Aqui Já era Tá Tá, matei um Não Beleza Não finaliza, não finaliza Tá Usei aqui minha respiração master Tá, o Tauan tá caindo Peguei o Tauan, ele não vai atrapalhar, ele não vai atrapalhar Vai Você consegue? Ah, consigo Tá, vou bater nele aqui Boa Ele já tá bem Caraca Ele chegou o negócio de Tomioka Nossa, mas eu tô te ajudando Não, tem problema não, eu consigo Não, eu ajudei, dane-se Beleza Vamos passar pra ele aqui Não deixa o Tauan fugir Ele vai fugir agora, se liga Tu vai se carregar ele? Ó, por aí ele levantou Eu já tá com o meu Zezinho aqui Ó, o veneno tá aqui, ó Nossa, mano Já tá fugindo Não deixa ele morrer Não, não, ele tá fugindo Nem pra morrer pro Ney Carrega ele e mata ele na frente, então Beleza Mano, eu tenho que te ajudar, velho Nossa Ele tá fugindo muito, mano Tá, ó, tá ali caído no chão Vamos, vamos Só um hit, só um hit Acho que agora ele morreu Morreu, morreu Beleza, morreu? Carrega ele que eu carrego outro Peguei, peguei ele Só que tem que matar esse Zezinho Tô carregando aqui Pega, pega Ah, o de maldito, mano Vamos ter que matar, vamos ter que matar Não tem jeito Peguei um e corri O Taman levantou Levantou? Que dó, mano Pega o... Tô com o veneno, tô com o veneno Pega ele Sai vazado Beleza, tô saindo Ele vai levar ele pra onde? Mano, a gente vai matar eles Vamos levar ele pra Pra parar da caverna E vamos matar eles Ó, tô aqui, ó Fica aí Toma cuidado Já vamos matar eles Ele levantou, ele levantou Já mata, já mata Mata ele de novo Ele vai querer ficar fugindo Pronto Aê, beleza Nossa Mano, que cara chata, véi Vai, vai, arrebenta ele Tá, já era Pronto Nossa, soltou Ai, meu Deus Nossa, mas Cara insistente, mano Então, né, véi Já era Já era? Não, não foi, não Agora foi Agora foi Vamos levar eles aqui na porta E vamos lá pra finalizar eles Beleza Finalizado Vai finalizar? Já Pode, pode Não, pode finalizar Você pega a sua skill Ok, vai Solta ele Ele não tava saindo, vai Aí Veneno Não, sai, veneno Sai, para Tira o R, tira o R, tira o R Tira o R Se precisar Se precisar Se precisar Você pega até a minha Tá ligado Pronto Já foi Tem gente pulando aqui Tem gente pulando aqui Ah Pulando É o Zuko, mano Não É o Kahn, é o Kahn, é o Kahn É o Kahn, e aí? Bom, ele Vai, vai, vai Vai pra cima dele Vai pra cima dele Que eu tô segurando a respiração Beleza Vai, 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 vai Vem, 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 vem Pronto, acertei Boa, boa Boa Acertei esse Tá, acertei esse Nossa, o Inei chegou Beleza Tô batendo aqui no Kahn Combe ele Tá, eu vou dar uma corridinha aqui Calma Boa Eu vou morrer, mano Calma, tô chegando aí Tá Você quer que eu vou ir pra cima de quem? Mano, vai pra cima do Kahn aí Ou dá uma corridinha Dá uma corrida? Você que sabe Mano, faz aí que você vai achar melhor, velho Tá, tá meado Beleza Não, tô com a vida full Calma Vamos dar uma corridinha Vamos, vamos Eles estão na vantagem Eles estão na vantagem Pera, vai pra cá Quer ir pra um cavalo? Não, pera Não, não, não Vamos, vamos PP com eles Vamos PP com eles PP com eles? É, é Então calma aí Foca no Inei, foca no Inei Matando o Inei já era Na verdade, foca no Kahn No Kahn? Kahn sei que certo Ah, ah, ah Beleza Ok, boa Boa Tá Tá, pegou os dois Nossa, o problema é que Né, tenta focar em um Vem o outro Então, né, mano Tá, chegou Chegou o Veneno e o Taman Nossa, eles podem nos ajudar Olha lá Bom, eles ajudando é melhor Beleza Não, mas o Taman Tá focando em mim, mano Eles querem vingança Esse pá Bom, eu não Não seria interessante Pra mim, não Tá, eu tô arrebentando O Kahn Opa Beleza O Taman de dor O Taman de dor Boa, boa Tá miado O Kahn tá miado O Kahn tá miado O Kahn tá miado Tá Mas o Veneno tá focando em mim, mano Se ele parar de ser burro O Kahn tá miado Mano, o negócio é focar o Kahn Beleza Tá, tô indo no Kahn Mano, não quero saber Beleza Nossa, mas o Taman é burro, mano Boa Pega a kill Pega a kill Pega a kill Peguei o Kahn Pegou a kill dele? Bom, peguei agora Nice Beleza Ai, não Eles vão finalizar Vão finalizar Não, não Ah, tá Olha o Enem vindo aqui Pronto Pronto Agora é só pegar o Kahn Beleza Tá, finaliza ele Deixa esse zoom, pelo amor de Deus Ah, tá Ah, tá Ah, tá Beleza 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 O pior que é o Veneno vindo atrás de mim, mano Aqui, pronto Beleza Ok, ok Tá Mano, o pior é o Veneno e o Taman pra cima de mim Esse P.P. tá insano, esse P.P. tá insano Beleza Você tinha que ter pegou logo aqui o do Kahn Mano, quer saber? Eu, os caras tão ajudando, mas eu vou matar eles, vai Dane-se Sim Eu acho que eles tão tentando focar em mim Tá, o Enem socorreu Matei o Taman Beleza Esse cara fugiu que eu acho que vai ser mais interessante pra gente enfrentar ele sozinho Tá, calma aí que o Enem me acertou no combo aqui Mas tem problema não Mano, peguei aqui o maninho e vou finalizar ele aqui também Tá, o Enem me pegou no combo aqui Você morreu? Não Consegui sair Finalizou o Kahn? Não E o Kahn? Ele correu muito, ele correu muito Correu muito? Muito, muito Ele tá vindo pra cima de você Nossa, mas isso daí Nossa, mas na Moscou eu não tenho finalizado ele, mano É, mano Que o Enem tava defendendo ele, véi Aí que tá Essa é a parada Beleza Ah, nossa, mas o Taman é muito bunda mole Eu tô lutando contra o Kahn e ele tá vindo pelas minhas costas Nossa Tá, o Kahn tá quase me finalizando O Kahn tá quase... Pô, o Taman tá vindo Taman e veneno Tá vindo todo mundo, mano Os caras são muito verme Demais, bota verme nisso, véi Nossa, os caras são muito verme Os caras são muito verme Olha o Taman aqui Beleza Mano, você tem que me ajudar, vai Tem que me ajudar, vai Tem que me ajudar Tô colando aí, tô colando aí Você não tá aguentando comigo, né, não? Ó, mas o Kahn não me deu É todo mundo me focando Te ajudei, te ajudei, te ajudei Tá Caraca, calma, calma Mano, corre, corre Já corre Vamos fugir, vamos fugir Ô, esses moleque aí é muito verme Vamos, vamos Vamos fugir, vamos fugir Vamos Não, eles tão muito próximo de mim, mano Eles quer PVP Nossa, mas o... Vamos, vamos, vamos pra caverna Vamos pra caverna, vai ser melhor Pra caverna? É, vai ser melhor PVP Ó, PVP pra cá, ó Se liga, aqui, ó Tô colando Putz, o problema é que o Nen não quer me deixar sozinho aqui, mano Bate nele, bate nele Vai, vamos bater nele Ó, com o Bambus Beleza Corre, corre, só corre Só corre, deixa ele em paz Deixa ele em paz Eu tô com pouquíssima vida, mano Deixa ele em paz, deixa ele em paz, mano É melhor PVP na caverna Vamos, vamos, vamos É melhor PVP na caverna Bora, bora, bora Tô aqui contigo Nossa, mas o moleque é muito verme O tamanho e o veneno O Nen tá vindo pra cima, mano Não seria melhor chamar isso, é ele Eles vão deixar a gente Eles vão deixar a gente A gente tem que entrar lá na caverna, ô, Quade Porque lá o PVP é melhor pra gente Usa bandagem, usa tudo Já tô com a vida full Não precisa usar muito nada A caverna pra cá, a caverna pra cá Vamos, vamos, vamos Fica, fica a vida full aí Tô com a vida full Ó, olha os dois aí Vem pra caverna, ignora Vem pra esse lado Mas olha os dois, olha os dois aí, ó O tamanho e o veneno Nossa Nossa, mano Calma aí, vamos pra cá Beleza PVP na caverna PVP na caverna Não tem segredo Demorou, demorou Vamos lá Eles vão tentar vir bater na gente Mas não, PVP na caverna Tá, pode que descer O tamanho e o veneno seguindo a gente Pô, tamo aqui Ó, fica aqui, fica aqui Um de cada lado Um de cada lado Deixa eu usar a expressão Já prepara o seu Z Já acertei o Kahn Derrubei ele Deixa ele entrar, deixa ele entrar Ai Vamos Ele tá ditando alguma coisa Pera, pera Um V1 nada Ele quer um V1 Oxe Um V1, um V1 Não, que um V1 o quê? Não sou trouxa Fala assim Não sou trouxa O que que eles querem ver Sei lá Ele deve estar xingando muito Não vai precisar acertar um V1 Ele só do zoeiro Só do zoeiro Só do zoeiro Os caras não estão aguentando Só porque eles fez um bom time Então, né Vem pra cá Vem pra cá Nossa, que time perfeito Fez um bom time Os caras não estão aguentando Pô, mas dava pra você levar o Inê Se você quiser ir com o Inê Pelo menos eu tenho que segurar o Kahn Pelo tempinho Eu perco É, se segura o Kahn Daí você sai e deixa eu ir Tá ligado? Vai ter essa Tem um ali, ó Tem um ali, ó Aonde? Subindo ali, ó É o Kahn Vamos falar assim, ó Um V1 Aí, não meteu uma É tão acima de mim, mano Eu vou voltar lá E vou matar ele, Quade Não, volta Volta e mata Não, Quade, Quade Quade Oi Segura aí Que eu vou de novo Eu vou de novo O Kahn já veio pra cima de mim, já Tá, vai aí Tá, o Kahn acertou um legal Tá Nossa, mas o Kahn acerta quase tudo, praticamente Ele é triste Nossa, o Kahn Ele acertou tudo, praticamente Nossa, olha isso Desgramado pra tirar PVP Nossa, da onde ele acertou? Mano, eu confio em você, velho Vai Eu não confio, não Cai na água Vai, vai, vai Vai, que eu vou tentar sair da água Calma Puta, mas eu realmente achei que você ganhava do Inê, mano Mano, eu tentei, mano Só que, tipo, ele começou me acertando Você viu, né? Um cônjus E eu quero que todo mundo que assiste esse vídeo Vai lá xingar ele Por favor Não, tô brincando Parece que eu não, rapaziada Calma Mas eu não tô Não tem jeito, não Agora o Inê veio aqui atrapalhar O Inê veio atrapalhar? Aham Cara, eu tenho que ir Brincar na água Sem inspiração? Não tá pegando meu o quê? Não tá pegando meu Z Não tá pegando... Ah, deu aquele bug O quê? Já era Do meus botão parar de pegar Bom, rapaziada Eu vou explicar o que aconteceu daqui em diante Os caras ficaram chorando e reclamando do meu time do Tenchi E falaram pra gente desfazer o time e começar a jogar 1v1 Sim, esse cara enchendo o saco Aí eu e o Tenchi desfez a party e foi pro PVP com todo mundo Aí o que aconteceu? Eu morri pro Inê e pro Khan E eu tô pensando em trocar minha respiração Eu já tinha desanimado Então eu parei de gravar O Tenchi também já tava desanimado Porque o nosso time tava jogando muito bem junto A gente tava uma sincronilha muito legal E os caras ficaram reclamando Aí a gente desanimou um pouquinho E por que eu tô pensando em trocar de respiração? Porque todo mundo tá com a respiração do trovão E eles não tão jogando certo Eles só tão flodando os ataques do trovão Atacando de lanjo Tão flodando Sei lá Tá muito estranho E tá muito chato jogar com o cara que tá flodando respiração E não tá sabendo jogar certo Usando combi, etc Então acho que eu vou trocar minha respiração Eu tô pensando em pegar a do vento Até porque ela também dá pra flodar E eu vou ficar flodando Vou jogar que nem eles Que nem um louco Ou vou pegar a da água Que ela é uma respiração de longa distância Então eu vou ficar atacando de longe Que nem outros fazem Ou vou pegar o trovão E vou ficar só flodando ataque Que nem eles fazem, mano Porque literalmente não dá pra jogar assim Eu tava com a respiração do inseto Eu não tô conseguindo jogar bem com ela Porque ela é minha respiração de perto Só que os caras só tão flodando ataque Tipo, quando eu jogo em servidor público Eu não vejo ninguém jogando assim Então, eu acho que eu vou pegar outra respiração E comentem aí a respiração que vocês queiram Que eu pegue, beleza? Então é isso Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo É nóis! Tchau!